Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos comigo caminhar um pouquinho? Vocês conhecem a Unifei de Itajubá? Esse bairro aqui é o BPS. Vou filmar a porta da Unifei. Olha essas bicicletas elétricas, estão com uma febre aqui na cidade. Aqui as pessoas colocam óleo para ser reutilizado, fazer sabão. Um vídeo curto da Unifei. É a Universidade Federal de Itajubá. Hum, essa hora é tão gostoso, né? Esse ventinho. Ai, que delícia. Vou filmar rapidinho aqui. A Universidade Federal de Itajubá. A Universidade Federal de Itajubá. Obrigado por assistir.